Fala meu povo do YouTube, galera que tá chegando de outras redes sociais, obrigado pelo carinho, por vocês terem vindo até aqui, por vocês estarem acompanhando agora o meu canal, sejam bem-vindos aos que são novos aqui, a você que ainda não é inscrito, inscreva-se please, a você que quer fazer parte, né, como membro, incentivar o meu trabalho, é só clicar aí no dedinho, seja membro, incentivando o meu trabalho, tem pics pra fazer aí, né, um oi assim de bom grado aqui, pra quem quer dar aí uma gratificação, quem gosta do meu conteúdo, tem também outras formas de você usufruir do meu trabalho com a consultoria online, com a mentoria, seja lá como você quiser chamar, orientação, seja lá como você quiser chamar, tá bom? Estou aí com vagas abertas, então mulherada, cai pra cima, bora buscar a meta e ó, direcionar, tá? Bom, no vídeo de hoje, eu quero focar aqui a informação pra vocês que são novas, estão buscando informações a respeito da questão da absorção dos hormônios no corpo, isso sempre traz muitas dúvidas, muitas, diversas, cara, tem tanta gente, lá na rede vizinha, por exemplo, quando eu posto alguma coisa referente ao hormônio, tantas dúvidas, principalmente essa, ah, eu tomo tal hora e depois eu posso tomar só no outro dia, ah, eu tomo tal hora e depois eu tomo quanto tempo depois, ah, mas faz diferença, ah, não sei o que, gente, vamos tocar a real aqui, esse vídeo eu quero que seja curto, mas eu quero que seja incisivo, eu quero que seja breve, tá bom? Pra não falar muito e vocês absorverem a informação total. Galera, é o seguinte, o hormônio, assim como qualquer outra medicação, eu sempre falo isso, sempre faço essa comparação, porque, assim, cara, é o casamento perfeito, você comparar com a medicação, se de fato eles são medicações. Então, assim, o hormônio, quando usado para fins estéticos, né, que é a questão da mudança de corpo, né, da construção da massa muscular, ou daquele up, assim, né, pra dar aquela trincada, pra baixar o percentual de gordura. Gente, o hormônio não é pra emagrecer, ele pode ajudar você a baixar o seu percentual de gordura, mas não significa dizer que ele vai te emagrecer 10, 15 quilos, não, tá bom? Mas você pode fazer um protocolo hormonal, incluindo algum tipo de outro medicamento ou de outro produto pra te auxiliar no emagrecimento, mas só ele não vai te emagrecer, não, ele pode, né, dar aquela secada, mas emagrecimento mesmo. Então, vamos lá. É importante você entender o seguinte, eu vou fazer a comparação que eu sempre faço. Você vai lá no médico, o médico te receita, olha, Luciana, você tá com febre, então, pra febre não voltar até sua garganta desinflamar, você vai ter que tomar aqui essa dipirone de seis em seis horas. Não passe desse horário, porque aí ela perde o efeito e a febre vai voltar a subir. Isso significa que esse medicamento tem um tempo eficiente e realmente eficaz no seu organismo, porque ele tá agindo, não é isso? Tá agindo, tá te protegendo da febre. Passou daquele horário, tá buce. Então, se você passa aí dois, três dias até esse processo anti-inflamatório parar, usando esse medicamento correto, ele vai ter ali uma barreira protetiva. Agora, se você é uma pessoa desregrada com o horário, toma meio-dia, depois vai tomar só amanhã ou só quando sentir a febre, você não tem garantia nenhuma de que você não vai ter esse sintoma durante todo o processo inflamatório, né? Então, no hormônio também significa isso. Pra você ter um resultado bom, se você tá buscando, tá dentro de um protocolo para hipertrofia, você precisa ter o horário correto pra tomar o seu hormônio. Porque dentro daquele intervalo, é o prazo que ele tem mais eficiente de absorção no seu corpo. Ou seja, você treinou, fadigou o músculo, né? Deixou aquela dorzinha gostosa lá. E nesse processo de recuperação da fibra muscular, você vai estar tomando certinho ali, sem dar brecha pra quebrar essa barreira de proteção, vamos dizer assim, né? Sem dar brecha pra quebrar essa barreira de força no crescimento da massa muscular, da fibra muscular. Então, é como se você estivesse quebrando o seu ciclo. Além de potencializar o efeito colateral, não vai te trazer o resultado que você quer. Porque você tá pecando ali na questão do método a ser introduzido ali na construção do seu músculo. Isso serve pra qualquer protocolo hormonal. Seja ele pra volume ou pra definição. Agora, a diferença é que as drogas, elas têm um tempo de vida maior, às vezes menos, longa ou curta. Então, o prazo pra você tomar vai mudar. Ou seja, os horários pra você tomar vai mudar conforme o que você vai tomar. E também tem a questão do tempo, porque se toma muito tempo, dependendo do que é, perde também a eficiência. Porque o corpo, né, já não responde mais aquela droga conforme no início. Então, sim, precisa tomar no horário certo. Agora, pra você saber que horário, que intervalo, aliás, tem que saber o que que tá tomando e qual o efeito dela, pra você poder ter ali o embasamento dos horários distintos que você tem que tomar. O vídeo era esse, espero ter ajudado. Com certeza, muita gente agora respirou aliviado. Ufa, agora eu já sei. Então, comenta aqui pra mim se você já sabia. E se você sabia como esse mecanismo funcionava. E se foi legal pra você o vídeo, tá bom? Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Manda um link aí no grupo das amigas. Talvez alguém sempre quer tirar alguma dúvida ou conhecer mais sobre esse universo.